E aí pessoal, olha eu aqui, olha o pastor Raul aqui mais uma vez, o que que eu tô fazendo aqui? Vim trazer mais um Little Drops pra vocês, vim trazer mais um daquele recadinho especial, daquela pequena gota da palavra de Deus pra você. Bom, hoje a palavra é muito interessante, o tema que nós vamos trabalhar hoje chama-se indignação seletiva. Exatamente, indignação seletiva, aquela questão de nós criticarmos apenas aquilo que nos interessa. Separei uma palavra aqui que ela é bem conhecida na Bíblia pra ilustrar esse caso. Lembrando que eu leio aqui pra vocês sempre na versão nova, versão transformadora, tá? Mesmo que a Almeida Corrigida Fiel seja a tradução em português mais exata de acordo com os originais da Bíblia, eu ainda uso a nova versão transformadora por ela ser de mais fácil entendimento. Bom, então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos direto pro Little Drops, vamos direto pra palavrinha que o senhor deixou pra gente. Então a palavra de hoje ela tá lá em 2 Samuel 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Vamos lá, vamos ler comigo? Então o senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse, Havia dois homens em uma certa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os olhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços e era como sua filha. Certo dia um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para ser o visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou, Tão certo como vive o senhor, o homem que faz uma coisa dessas, merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas o pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Ótimo! Davi ficou injuriado com a injustiça cometida pelo homem rico. Aquele que só tinha aquela cordeirinha que era como se fosse sua filha. Aquele que só tinha aquele bichinho, que só tinha aquele animalzinho que ele cuidava, que era sua companhia, que era muito mais que um animal para que eles traíssem a lã, que era muito mais do que um animal para extrativismo. Mas era sua companheira. Davi ficou injuriado nesse ponto. Mas a questão aqui continua. Então Natan disse a Davi, Você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias o Itita com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Pessoal, a questão hoje é muito mais importante. Porque nós temos uma facilidade muito grande de nos indignar com o erro alheio. A gente tem uma facilidade muito grande de julgar o erro das pessoas. Porque aquele é homossexual, aquele é ladrão, aquele é sequestrador, aquele não segue o mesmo Deus que nós. É muito fácil para a gente apontar o dedo. Mas nós esquecemos que nós cometemos pecados tão horríveis ou mais horríveis do que todos esses. E aí, como é que fica essa situação? Nós somos os pecadores. Nós somos imperfeitos. A Bíblia fala que não existe nenhum sequer sem pecado. Tem uma diferença muito grande em nós ensinarmos a verdade para aquele que vive em pecado. E aí é uma diferença muito grande em nos colocarmos como juízes. Apontarmos para o erro alheio e esquecermos do nosso erro. Então é essa reflexão que eu quero trazer hoje. Davi se injuriou quando Natan falou para ele dos erros cometidos pelo homem rico, que roubou a cordeirinha do mais pobre, daquele que não tinha nada. Sendo que ele roubou tudo o que o mais pobre tinha. Davi era rei, Davi era poderoso, Davi tinha aquilo que ele queria. Mas ele foi olhar para a esposa daquele que estava no seu exército. Para a esposa daquele que tinha menos do que ele. Para a esposa daquele que tinha tão pouco. Ele foi tirar tudo daquele que não tinha. Daquele que já não tinha. Ele tirou o pouco que aquele lá tinha. E é esse o caso. Nós nos indignamos quando alguém faz algo de errado. Mas nós não olhamos o quanto nós erramos, o quanto nós fazemos errado. E é essa a reflexão que eu queria deixar hoje nesse Little Drops. Indignação seletiva. Onde o pecado do outro é sempre pior do que o nosso pecado. E sempre nós nos achamos na condição de condenar o outro. Como se nós fôssemos juízes. Como se nós fôssemos uma grande coisa. Que estivéssemos livres de todo pecado e de todo erro. Lembre-se que quando levaram a mulher adulta era para Cristo. Como ele procedeu? Ele olhou e falou. Aquele que não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. E esse é o ensinamento que nós precisamos trazer hoje. Nós precisamos perdoar o nosso próximo que é tão pecador quanto a gente. E ensinar qual é o pecado. Para que nós possamos ser ensinados pelas pessoas também. Para que venham abrir os nossos olhos do pecado. Dos nossos pecados. Nossa função é acolher. Ensinar o que é o pecado. E ensinar o caminho correto para a pessoa. Não julgar. Não nos colocarmos como senhores da verdade. Amém? Então essa foi a Little Drop de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Dá um joinha nesse vídeo. Isso é muito importante para a gente. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Para ser avisado de todas as novidades do Nascido de Novo. E o mais importante. Compartilhe esse vídeo. Ele pode ser muito importante para alguém. Alguém pode estar precisando muito dessa mensagem que nós entregamos hoje. E não se esqueçam. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoem muito vocês. Amo muito a vida de vocês. Até semana que vem.